Olá, sejam bem-vindos a mais um gameplay de altíssima qualidade. Dessa vez do jogo Sonic Aventura. Sonic, o ouriço, caso você não conheça, é esse gato azul aí com espinho na cabeça. Começamos o game aqui na estação quadrado, um lugar cheio de gente, muito vivo. Às vezes as pessoas andam fazendo breakdance, mas é a vida. Olha que incrível a movimentação dele. Ele realmente é um gato muito radical. Por que que o game tá sem... Por que que o game tá sem voz? Eu não sei o que que aconteceu. Tem um pequeno problema com os mods que eu estou usando. Pena que não tem mod pra eu desativar essas expressões faciais incríveis. A impressão minha é o olho do Sonic que tava atravessando a sobrancelha dele. Esse jogo é de altíssima qualidade, porém ele não é perfeito e tem alguns aspectos dele que poderiam ter sido melhorados. Por exemplo, essas armas aí que parecem secadores de cabelo. Nossa, esse pessoal realmente é contra a vacinação. Estão atirando no Zé Gotinha sem motivo nenhum. É, suas armas são inúteis, pois ele tem anticorpo já que está vacinado. Ele é antivacino o Sonic, já percebi aqui em menos de 5 minutos de jogo. Vamos atacá-lo aqui já que faz parte do jogo. Lembrando que eu não sou contra a vacinação. Talvez fosse verdade o negócio de que você vai virar um reptiliano se você tomar a vacina. Enfim, infelizmente o Sonic teve um espasmo muscular ali por não estar vacinado. Eu sinto que a qualquer momento ele vai sacar duas pistolas com essa posição. E esse aí é o arco inimigo do Sonic, o ovo homem. Viram como ele balança a cabeça? Ele diz sim, sim, sou o arco inimigo do Sonic. Olha, só parece que ele também toma um bronzeado na piscina. O homem do povo, né? A representação aqui do homem comum. É, realmente muito comum as expressões de homem comum. Inclusive quando eu falo, minhas orelhas e meus olhos tem esses espasmos musculares aí. Por que não conversamos aqui com isso? Ai, desculpa, eu não queria explodir a senhora. Chegamos aqui na primeira fase do jogo. Eu não vejo motivo pra me apressar nesse game, então acho que eu vou andando. Fui atacado por um rinoceronte. Acho que não vai dar pra ir andando porque eu estou sendo atacado pela fauna do lugar. Que ambiente mais perfeito pra se assassinar animais. Olha, temos aqui nosso primeiro look. O estandarte da série Sonic e Ouriço. Esse gato azul. E agora eu vou mostrar pra vocês uma tática incrível. Muito avançadíssima. Não recomendo que tentem fazer isso em seu primeiro gameplay porque pode dar errado. Mas como eu sou um profissional dos games, eu já sei exatamente como fazerem. A baleiona cabulosa do filme Free Willy. Um clássico estrelando Tony Ramos e Gloria Pires. Acho que posso implementar mais táticas avançadas de speedrun. Ele faz moonwalk. Tem mais gingado que o cantor e dançarino Michael Jackson esse Sonic. Eu caí, não adiantou de porcaria nenhuma. É porque as pessoas tem a mania de querer correr o jogo inteiro. Inclusive acho que eu posso voltar a andar aqui. Estou sendo atacado por um talibã. Olha, esses terroristas tem uma mira horrível. Ele não acertou uma bomba em mim. Acho que já admiramos essa bela paisagem com gráficos incríveis. Olha como corre. Um gato normal ou caseiro não corre dessa maneira. E também não usa sapatos nem luvas. Isso aqui é mais um atalho que eu... Às vezes acontece de os atalhos não darem certo. Mais um atalho bem sucedido. Agora caímos aqui nessa rampa aqui. Pulamos bem devagar. Matamos o macaco. Seguimos ao final da fase, né? Apenas 3 minutos e 26 segundos. 27 agora. Provavelmente vai ser um recorde mundial. Mais uma vez ele teve um espasmo muscular porque não é vacinado. Vacine seu gato. Caudas é o melhor amigo do Sonic. Ele é essa raposa deformada com duas caudas. Por isso se chama Caudas. E agora... Nossa, ele é muito rápido. Agora eu tenho que... Pegar o trem. Como disse no começo do vídeo, o Sonic... O ouriço, esse gato azul, é um homem do povo. Então ele pega o trem também. Ele é igual a eu e você. Só que um pouco mais rápido. Chegamos aqui no... Nas ruínas místicas. Um lugar místico. E se bem me lembro, temos que vir para cá. Onde encontraremos nosso arco inimigo, o ovô-homem. Eu me pergunto da onde ele tira tanto dinheiro para conseguir construir essas máquinas incríveis aí. Chegamos aqui no primeiro chefe. Um inimigo dificílimo. E você precisa de muita concentração para conseguir matá-lo. Porque senão você pode acabar morrendo facilmente. Seus ataques são muito rápidos e ele é muito poderoso. E sua barra de vida é incrivelmente grande. Então você precisa sempre estar atento. Para conseguir ganhar dele de maneira fácil, rápida e ganhar dele. Nossa, que efeito sonoro de incrível qualidade, não? Bom, a próxima fase aqui a gente tem que pegar esse... Eu não sei exatamente o que que é. É um ovo de Godzilla. Eu tenho que pegar esse ovo de Godzilla. E levar aqui para essa caverna aqui satânica. Deixa eu só... Tá com isso aqui. Vamos agora para a segunda ou terceira fase. Não me lembro agora. Esse lugar de difícil travessia. Eu não sei se seria muito fácil para as pessoas conseguirem se locomover em tal ambiente cheio de molas e trampolim. É a cidade do circo, será? Por isso que tem trampolim para os palhaços ficarem voando. Não são os palhaços. Trapezista, perdão. O palhaço não usa trampolim, não. E agora aqui estamos dentro do furacão. Mais um desastre natural aqui, causado pela natureza. O pessoal que construiu essa cidade está de parabéns. Porque o chão ainda está de pé mesmo dentro de um furacão. Olha só. Temos uma galinha ali voando. E agora nesse momento a gente pode pegar uns atalhos, né? Porque, como disse, sou um profissional dos games. Então eu sei exatamente por onde passar. O melhor meio de transporte público. Foguete. Aqui conseguimos mais um atalho. Vai para o outro lado. E se foi tudo feito de maneira correta, eu vou conseguir passar aqui sem problema nenhum. Tive um pequeno problema. Tive um pequeno problema, mas consegui me recuperar. Consegui me recuperar porque sou pro player. Que isso? Tira essa bunda da tela, raposa. E agora saímos da fase. Vamos para a próxima localização. Que câmera difícil de ser controlada, não. Alguma coisa aqui para me dizer para onde é que eu tenho que ir. Essa bola vermelha aqui. Chegamos aqui na estação quadrado. Ah, eu posso ir para o esgoto. Olha só. Você vê aqui umas tecnologias muito modernas de ray tracing aqui no carro. Você pode ver que o sol e as nuvens estão sendo refletidas nele. Apesar de que se você olhar bem, é apenas um papelão que está por cima da textura. Chegamos aqui no esgoto. Aqui temos o nosso próximo item que temos que pegar no caso primeiro. Que é um sapato. Realmente, os jovens de classe alta gostam muito de fazer esses rolezinhos no esgoto, não é mesmo? Para ter um sapato bonito desse aqui. Então, agora a gente ativa o nosso poder de ficar com um monte de textura estranha em volta. E segue pelas moedinhas. Realmente, a colisão está um pouco torta nessa porta. Lembre-se sempre que nesse jogo, quando você estiver perdido, é só você procurar uma bola vermelha. Por favor, não tire de contexto. Apesar de que aqui temos um segredo também. Se a câmera me deixar me movimentar sem ficar absolutamente louca. E aqui nós temos o primeiro uso do nosso poder novo, que é pegar. Isso mesmo, você adivinhou. Um upgrade para o poder que a gente acabou de pegar. Faz todo sentido. Bom, a gente aperta o botão e olha, uma trilha de anéis. Para apertar o botão e entrar na fase. Realmente, um jogo propício a crianças. O que uma criança mais gosta na vida dela? Obviamente, um cassino. Então, eu vou absolutamente avançar todo esse pedaço, porque essa parte é muito longa. O único objetivo que a gente tem nessa área é juntar anéis. E por incrível que pareça, jogar o pinball não é a maneira mais rápida de conseguir anéis. É passar por essa fase aqui, que não é tão secreta. Como é que você ativa na hora que você... É tão difícil enxergar no 3D. Na hora que você perde no pinball três vezes, você ativa essa fase secreta que não é secreta. Eu queria... Eu gostaria de ter pego isso aqui. Seria bom. Por que que eu... Ok. Mais umzinho. Seria um absoluto desastre eu perder todos os meus anéis por tomar uma porrada de uma bola preta. Por favor, não tire de contexto. Eu acho que a física está um pouco alterada aqui nesse game. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Ainda faltam 100. Lembre-se sempre, toda vez que você sair do esgoto, tome um banho depois. É questão de higiene. O objetivo, então, é pegar aquela esmeralda enchendo todo esse chão de anéis. Então, eu vou cuidadosamente colocar alguns anéis aqui para começar a encher. De maneira bem delicada. Bem delicada. E por enquanto, eu acho que eu ainda não tenho anéis o suficiente para poder pegar. Então, eu vou ter que fazer aquela fase novamente. Pronto. Agora que terminei a fase pela segunda vez, eu provavelmente tenho anéis o suficiente para resgatar o prêmio. Novamente, com toda a delicadeza de um assaltante, vamos colocar aqui os anéis. Depositá-los aqui. Para então, finalmente pegarmos nosso prêmio. Uma pedra de crack. Eu não entendo a sua necessidade de aparecer, raposa. Uau, que caticínio incrível. Que isso? Por que você está dando esse escândalo, raposa? Estava falando normal dois segundos atrás e de repente começou a berrar. Tá bom, você pega esse ovo azul aqui agora. E vamos levar lá para o outro mapa. E a caverna se abriu. Por que motivo? Eu respondo para você que não joga jogos de videojogos eletrônicos. Total e absoluta conveniência para a trama do game. O que não é tão conveniente para a trama do game é essa física bem ruim que não me permite subir na porcaria dessa pedra. Para a caverna de gelo. É, eu quase acertei. Que bom que o game corrige a rota de onde você está. Cap para mim é boné, não é? Cap é boné em inglês. Então deve ser boné de gelo o nome da fase. Bom, um truque incrível que você pode fazer nesse começo é simplesmente vir ali para cima e girar na direção do caminho. Existe um outro truque aqui que me permite atravessar a parede. Eu não sei fazer. Eu certamente não sei fazer. E nem andar na direção correta, aparentemente. Acho que eu me enganei. Acho que Sonic é um macaco azul. E precisa dar alguns pulinhos bem vagarosamente pelo mapa. Viu? Sem muita pressa, né? Eu sei que em algum lugar nessas paredes aqui dá para você atravessar e não precisa fazer a fase inteira. É. Eu acho que eu achei. Ok. Talvez não seja uma boa você tentar bugar o jogo quando você não sabe o que você está fazendo. A física dessa área é um pouco estranha, não? Apesar de que parando para pensar, eu acho que eu preferia... Eu acho que eu preferia fazer essa fase normalmente. Sem música e sem nada não tem muita graça, né? Olha que incrível. Dando um restart eu volto direto de onde eu teria ido na hora que eu não fui. Espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer com ele. Bom, agora é só fugir da avalanche. E realmente esse level com música e snowboard é muito mais legal. Acho que Chorão aprovaria. Porque ele gostava de música e de skate. E o que é um snowboard se não um skate sem rodinha? E o que é música? Bom, música é apenas música, né? Não tem a física mais normal, mas... Como ele não fica a ponto que eu não consigo entender? Ele gira mais do que o pior na casa própria em dia de programa no Silvio Santos. Olha aqui, chegamos e encontramos agora mais uma pedra. Nessa direção aqui não? Sim. Temos lá cutscene incrível agora. Aqui o arco inimigo do Sonic, o Knuckles, esse cachorro vermelho aí. Viu? Ele tem até um espasmo muscular na cara dele. Igual o Sonic, olha só. Olha quanto espasmo. Agora é uma luta lendária. Realmente um inimigo digno, foi dificílimo. Novamente seu ovô-men aí. O traficante aí da região, armando pra pegar a pedra dos outros. Olha só, ele chamou novamente o Zé Gotinha. Que agora, nessa altura, já não é mais o Zé Gotinha, né? O Zé Droguinha. Que olha só como consome droga esse menino. Minha nossa senhora. Ele virou um aborto, olha. Agora temos mais uma luta aí com um aborto. Ele se mexe muito. Não consigo, não consigo prever esses movimentos. Ataquei-lo. Agora sim. Uma luta perfeita. Uma câmera não tão perfeita. Que que é isso? Isso daí é safade... Ah não. Ah não, uma nave. Achei que era uma coisa diferente. Olha. O carrega-ovo. Que bacana. Belo nome seu ovô-men. Vocês vão, amigos. Ele tem... Ele tem... Ele tem negócios a resolver. É bom que nessa equipe ninguém fica parado, né? Cada um faz uma coisa. A gente vai... Você não ia fazer alguma coisa? Você falou que você tinha assuntos a resolver. O que eu tô esperando... Ok, eu retiro o que eu disse. Parece que só metade do time faz alguma coisa. Enquanto o outro fica parado, olhando para o nada. Eu não sei o quão prático é isso. Me pergunto por que que ele já não deixa a pista estendida o tempo inteiro. Não existe motivo nenhum para isso. É uma base secreta? Tem literalmente uma placa do lado dizendo que é o seu workshop, meu amigo. Olha, se é secreta é melhor você tirar a placa. Se não é secreta, por que você não deixa a pista já aberta? Agora temos uma fase absolutamente impressionante e muito dificílima. Pronto, eu acho que isso é o bastante para passar da fase. Eu vou beber uma água e vou no banheiro enquanto a fase não acaba. Vamos lá, retornei. Espero que tenham aprendido na minha ausência como fazer um gameplay de altíssima qualidade. Mesmo não estando com o controle em mãos. Sonic, você tá doente? Você tá um pouco estranho. Parece que seu ovô mente em arma secreta ainda. Não sei se... Não sei se faz alguma diferença se você correr enquanto cai, mas tudo bem. Essa criança vai ficar traumatizada pelo resto da vida. Pra ativar mais uma cutscene, não sei... A câmera desse jogo é um tanto quanto desesperadora. Bem aqui se me lembro bem. Ah, sim. Você vê uma maneira incrível de descrever um personagem quando a única personalidade dele é... Que é uma garota. Não é nem uma garota normal. Não temos mais o começo de fase estranho, né? Algo normal nesse game. Ai, carrinho bate-bate. Estou absolutamente preso. Tá, abriu o circuito e agora a gente pode fazer uma leve corridinha. Um game absolutamente ambicioso. Você não pode dizer que ele não... Você não pode dizer que ele não tentou fazer de tudo. Na questão conseguir fazer bem tudo, já é um pouco subjetivo. Esse aqui existe uma maneira de... É, eu não sei fazer, mas existe uma maneira de trapacear isso aí. O lema desse parque é... Se você sair com vida, devolvemos seu dinheiro de volta. Esse aqui existe mais uma maneira de... Exatamente. Exatamente. Eu sinto que eles não pensaram muito bem quanto que esse poder de... Se catapultar pra frente na velocidade da luz ou quem sabe de um cometa ia estragar o game. Ia quebrar o game, não é mesmo? Não sei nem o que dizer sobre esse inimigo. Lobby principal onde vai cair um cartão num lugar aleatório. E se isso não fosse dica o suficiente do que você tem que fazer... Eu não sei o que seria. Ok, com esse cartão a gente pode abrir essa porta. Que é assim que portões funcionam. Na vida real. Aqui temos mais um estágio. Muito difícil. Porém eu tenho um... Segundo segredo que torna esse estágio metade da dificuldade que ele costuma ter. Se você souber fazer. Se você não souber, igual eu vou tentar fazer agora. Infelizmente você vai falhar miseravelmente. Bom, parece que eu tive um pequeno problema. Não tive velocidade suficiente pra fazer o que queria. Mas tudo bem, consegui consertar. E com esse escapamos de metade da fase. Temos aqui um foguete. Olha, a arquitetura dessa cidade... Não sei se... É muito boa. Porque como você se locomoveria de um lugar pra outro nessa cidade... Se você não for um gato azul que corre na velocidade do som? Não, existe a menor possibilidade. E mais. Geralmente cidades são constituídas de prédios de verdade. Não de PNGs. Não sei se haver necessidade de correr pelo lado de fora do prédio. Talvez um elevador servisse o mesmo propósito. Vamos aqui. Danos à propriedade pública. Eu acho que se... Se Sonic existisse na vida real. Ele teria alguns processos pendentes. Alguns segredos que você vai pegando quando você é o mestre dos games. Aqui em menos de dois minutos... Em quase menos de dois minutos terminamos a fase. Olha o que disse anteriormente. Toda vez que ele fica parado parece que vai sacar armas e começar a atirar nas pessoas em volta dele. Não? Caramba, esse jogo tem de tudo. Até sequestro tem. Eu me sinto até no Rio de Janeiro. Mais uma abdução alienígena. Você vê que em 15 segundos de gameplay a gente vai de um sequestro normal para uma abdução alienígena. É incrível. E agora seguimos novamente aqui para a caverna. Ok. Adquirir um novo poder. Pronto. Eu sei que eu sei que não deu para ver por causa da câmera, mas eu acabei de aniquilar um macaco. Montanha vermelha. Chegamos aqui no quartel general do PT. Talvez a câmera livre não seja a melhor escolha nesse momento. Não. Vamos deixar a câmera automática. Aqui temos um atalho para cá, para a direita. Eu não tenho o menor intuito de pegar checkpoints. Porque como profissional dos games que eu sou, jamais morreria. Quase. Em retrospecto, talvez eu devesse ter pego o checkpoint. Eu rio na cara do perigo. Jamais cometeria o mesmo erro duas vezes. Pegamos aqui um rapel. Que eu esqueci o nome em português. Rodaná. Aqui temos mais um foguete. Mais uma passagem. Mais outra passagem. Por favor, não morra. Por favor, não morra. Eu não sei qual foi a necessidade disso. Cheguei aqui com mais um pulo precisamente executado. E agora vamos para o subterrâneo. Será que é aqui que eu vou encontrar o Lula? Altíssima velocidade aqui. Passando pelos obstáculos sem receber nenhum dano. Quase nenhum dano. Tipo, uma quantidade razoável de dano. Tá legal? Uma quantidade considerável de dano. Será que eu posso passar sem apanhar? Tá legal? Essa altura eu já tomei muito dano. Tipo, dano para um caralho. E agora para mais uma cutscene incrível. Mas ele nem pulou. Tá bom então. Inclusive, que equilíbrio incrível que ele possui, não? Bom round 2 disso aqui. Esse aqui realmente não sei se posso usar aquela tática de gameplay incrível que usei da última vez. Então, vou atirar em tudo que se move. O chefe derradeiro. A única coisa que você precisa fazer é ficar atirando aqui no olho dele. Na verdade, se eu ficar parado, eu acho que eu consigo matar ele só atirando para frente. É. Talvez esse não seja o melhor design de chefe que eu já vi na minha vida, mas... Mas tudo bem. Ai, o que foi essa cara? Uau. Eu não sei se esse giro no seu braço foi natural. Mas o que foi esse olho? Eu senti que o Sonic tentou seduzir o parceiro dele ali. Chegamos aqui ao estágio 8, skideck. Então, provavelmente a gente vai descer esse aqui de ski, não? Talvez não. Onde é que eu estou? Cadê? Ah, me achei. Me achei. Deus me ajude. Peguei uma coisa que me dá velocidade. Esses corredores aqui estão... Ah! Ok. Um pequeno erro de cálculos. Eu não prestei atenção na bolona voadora. Será que eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita? Para qualquer lugar é melhor eu ficar parado nesse momento aqui. Me pergunto se é do seu interesse você instalar uma arma na sua nave que destrói a própria nave o tempo inteiro, não? Tudo bem. Não sou eu que sou o gênio bilionário com equipamento sobrando. Aqui nessa área aqui é muito fácil. Você só precisa correr. O que se parar para pensar não é muito diferente do resto do jogo até o momento. Mas aí quando o chão desaparece do seu pé fica realmente impossível. Inimigo do inferno, viu? Aqui temos uma sessão automatizada. Eu estou um pouco tonto. Não vou mentir. Esse pedaço me deixou um pouco tonto. Será que eu consigo passar para o outro lado? Eu consigo. Olha só. Só aqui você vê as melhores táticas incríveis dos games. E aqui tem mais uma para vocês que você nunca jogou nesse jogo. Aprendam. Mais uma tática incrível dos games. Ai meu Deus, eu não consigo. Ok, ok, ok. Está tudo sob controle. Com essa técnica incrível que eu acabei de fazer. Eu evitei metade da fase. E agora é só a gente descer aqui. E apertar o botão. Eu sinto que se você agarrar um pássaro com uma garra gigante de metal. Eles seriam um tanto quanto muito estraçalhado. E eu sinto que essa esmeralda não cabe dentro desse pássaro. Mas nem fodei. Temos aqui mais um inimigo formidável. Com uma física muito estranha, diga-se de passagem. Sonic, eu sei que o que você está fazendo é uma indecência. Mais um inimigo formidável aqui para a gente lutar contra. Vai ser uma batalha muito difícil. Acabou. É, qualidade não é o ponto forte. Ana, sai da frente. Esse robô é um assassino. Imagina se ele resolve atirar em você. Espero que essas não sejam suas últimas palavras. Antes de tomar um tiro nas costas. Isso, você tem que ajudar o seu irmão a retardar. Agora temos que lutar com esse piolho super desenvolvido aqui, feito de água. Mas não é muito difícil. A única coisa que você precisa é arremessar esses bichos nele. E quando ele estiver congelado, atacar. Por que que não funcionou? Ok, está morto. Quanto à generosidade do nosso inimigo fornecer a única arma que a gente precisava para derrotar esse bicho, não? Realmente, para enfatizar essa cena incrível dele pulando para frente, precisava de três ângulos de câmera diferentes. Chegamos na Amazônia agora. Ali é a pirâmide da Amazônia, né? Todo mundo conhece aí que estudou história, geografia. Ok, temos mais uma fase aqui, a penúltima fase. Então vamos continuar aqui, correndo freneticamente por essa zona aqui, completamente segura. E sem nenhum tipo de armadilha que nos espera. Com exceção dessas pilares de fogo que sobem do chão e atacam quando a gente passa correndo. Mas fora isso, provavelmente mais uma rampa. Novamente, um design bem questionável, não? E eu tenho mais um truque incrível aqui. Deu errado. Aqui subimos aqui na cobra, por favor, no tiro de contexto. Damos um pulo aqui e caímos aqui em cima sem precisar jogar metade dessa parte. E na verdade existe mais uma maneira de você passar sem precisar fazer tudo que precisa ser feito. Vou até demonstrar pra vocês como é fácil. Estão vendo essa porta? Ok, é um pequeno erro de cálculo ali na hora que eu estava apertando o botão. Assim, não tão pequeno. Essa parede é invisível, ela não existe. E vamos novamente aqui fazer. Assim, é uma coisa que às vezes funciona e às vezes não funciona. Tá querendo? Não! Ai, ai, ai. Por favor, Sonic. Para de escorregar na boca da cobra. A gente não tira isso que eu falei de contexto. Estranhamente, a essa altura eu já teria passado disso se eu tivesse jogado normalmente. Mas por... Mas por quê? Por quê? Ok. Parte 1 concluída com sucesso. Espero que eu não faça a mesma burrice que eu fiz da outra vez. Ou alguma pior. Que é total e completamente possível. Tipo isso que eu estou fazendo agora. Meu Deus do céu. Como eu dizia anteriormente, antes de eu falhar miseravelmente. Portas nesse jogo são apenas uma sugestão. Portas nesse jogo são apenas uma sugestão. Viu? Portas nesse jogo são apenas uma sugestão. Era a minha frase de efeito que deveria ter funcionado de primeira. Mas enfim. O grande problema é que depois de tudo isso que eu fiz ou deixei de fazer. Eu meio que perdi todas as vidas que eu tinha. E aqui temos um momento em Indiana Jones. Aquele homem dos filmes de ação. Bom, aqui não tem segredo. Segurando pra baixo é absolutamente impossível de você morrer. Assim que os painéis estão alinhados aqui, você muda a gravidade. E você pode abusar isso de algumas maneiras. Por exemplo, fazendo isso aqui que eu fiz agora. Um método melhor de você passar isso aqui. Olha só. Olha só. Quando você é um profissional dos games, nada lhe abala. Gostaria de lembrar pra onde que eu tenho que ir. Seria muito de grande ajuda. Ok, a gravidade ficou um pouco torta. Tudo bem. Ok, isso foi absolutamente planejado pra eu voltar do checkpoint. Eu sinto que eu estou... Eu sinto que eu estou numa situação perigosíssima com as coisas que eu estou tentando fazer. Ok. Bom, acho que finalmente consegui ter sucesso nisso que eu estava tentando fazer. E olha, eu gastei apenas 11 vidas. Eu acho que foi até um bom resultado, talvez. Eu não preciso de mais de uma vida pra passar da última fase. Aqui temos um flashback do incêndio na boate aqui. Eu realmente não sei se eu posso colocar essa piada no YouTube. Parece que teve um massacre aqui. Temos vários animais ali, uns pequenos macacos ali que foram assassinados. Ou estão apenas desmaiados? Eu vou chutar por assassinados. É, incrivelmente, esse jogo tomou um rumo bem estranho, não? Assassinato não tinha acontecido ainda. Bom, incrivelmente, toda essa fase foi apenas pra você ter um flashback. Pareceu meio redundante, mas tudo bem. Eu preferia não ter perdido 11 vidas na fase que o único objetivo dela é você ter um flashback, mas tudo bem. Temos aqui um, parece um shopping center aqui, abriu no meio da selva. E aqui no meio do shopping center a gente tem um puzzle. Olha, se eu ficar apertando os botões, eventualmente, isso aqui vai se resolver sozinho, não? Talvez esse aqui, é... Tá, eu não sei como eu resolvi, mas tá bom. Ovo final. Novamente, o seu ovômen não tem o melhor nome pras coisas dele, não? Vemos aqui por cima. Jogando de maneira devagar, né? Não vamos tentar nos apressar, porque... Sempre que a gente tenta se apressar e fazer as coisas de maneira muito rápida, aí a gente... Acaba sofrendo acidentes, né? Então vamos tomar o nosso tempo. E passar a fase... Ok, tudo bem. Um pouco de moonwalk existe. Esse jogo tem uma leve tendência do personagem principal começar a fazer um moonwalk aleatório em qualquer parede que existe no mundo. É uma característica. Se ela é uma característica boa ou ruim, daí fica a critério da pessoa que tá assistindo. É tudo questão de opinião. É um feature ou é um bug? Não sei. Me pergunto como o ovômen se locomove nessa base dele, porque ele não é muito atlético. Isso aqui é realmente um exercício pra cardíaco, né? Não tem acessibilidade aqui. Se você, por exemplo, convidar um amigo seu que é cadeirante, como que você se locomove aqui nesse lugar? Não passou nem met... Ok, eu ia dizer que não passou nem metade da fase e eu coletei 5 vidas, mas... Parece que a qualquer momento tudo pode ir por ralo abaixo. Tudo bem, eu não preciso de muitas mais vidas pra passar isso aqui. Ok. Vamos por aqui, que eu acho que é o caminho, né? É por aqui mesmo. Estamos flutuando aqui... Em... Ventiladores muito potentes, provavelmente da Arno. Uma empresa famosa pelos ventiladores potentes. Talvez isso aqui eu deva destruir, porque vão atrapalhar meu caminho. Eu preciso carregar meu golpe. E facilmente cheguei ao final da fase sem morrer nenhuma vez. E agora para enfrentar nosso arco inimigo, nosso rival, o ovômen. Olha, pra alguém muito rápido você corre bem devagar nas cutscenes, não? Ok, chegamos aqui agora. O derradeiro inimigo desse game. Doutor ovômen. E a única coisa que você precisa pra não ser acertado... É não ficar parado. Acho que você não precisa nem andar muito rápido. Ah... Eu tô um pouco hipnotizado pelos seus movimentos muito estranhos, doutor. E a única coisa que você precisa fazer pra subir nisso aqui é dar um pulinho. Ah... Tá bom. Eu vou fingir que eu não acertei você. Tome. E é assim que se fazem ovos mexidos, meu caro. Parece que o ovômen já foi pro espaço. Eu não... Eu não tenho muito lugar pra correr agora, porque disse ele me atacar. Meu Deus do céu, eu tive que escolher. E como bom gamer que sou, eu escolhi o Fifty Fifty sem medo nenhum. E com toda a certeza de que iria acertar. E esse é o final dessa campanha incrível aí do Sonic, o Ouriço, esse gato azul. Espero que tenham gostado aí desse... Dessa demonstração de gameplay avançado que... Disponibilizei aqui na internet. De maneira completamente gratuita. Acho incrível esse animal conseguir voar com o rabo dele, não? Não se esqueça de deixar um like, se inscrever. E fazer uma doação pra ACD. E fazer uma doação pra acertar. 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 Obrigado.